Há pouco mais de quatro meses, a Prefeitura de Americana falou com a equipe da TV Todo Dia sobre o avanço das obras da Gruta Dainese. Na ocasião, Carlos Appia, superintendente do DAI, destacou a importância de retirar totalmente os esgotos que caem na gruta. Essa obra é muito importante, porque é uma visão do prefeito Chico Sardelli que é retirar totalmente os esgotos que caem natura na Gruta Dainese e poder devolver essa Gruta Dainese à população limpa e nas condições que nós tínhamos há muitos anos atrás. Na sexta-feira, dia 12, um morador nos chamou para, por meio da rede Todo Dia, cobrar a administração do serviço não concluído. O que acontece aqui, porque muitos moradores aqui sabem e também a administração sabe que nós temos um problema sério com esgoto aqui dentro da gruta. Existem uns projetos aqui para eliminar esses esgotos, mais fala, mais ninguém cumpre, ninguém faz. E a gente que é morador aqui, a gente fica dignado, a gente quer ver as coisas feitas, até porque a nossa saúde valoriza nossos bens também. E aí sempre você depara com uma situação dessa que você vai ver na reportagem, um esgoto que você paga 100% de água, 100% de esgoto e vê um esgoto, uma situação daquela ali. Basicamente quase que 80% da rede de esgoto jogando tudo dentro da mina da gruta. Existe um encontramento da água que seria a minas e o esgoto e ali seguindo. Então, há dois meses atrás, eu falei com o vereador sobre isso aí, esse esgoto, que essa rede tinha estourado basicamente inteira, jogando dentro da gruta. Foi no mês 10, nós já estávamos no mês 1 de 2024, no mês 10 de 2023. Está lá do mesmo jeito esse esgoto estourado, derramando. E todo mundo passa aqui e vê esse barulho da água, mas não é água, é esgoto. Então, muita gente fala, fala, fala o que vai fazer, o que vai resolver. Nós estamos com os projetos em andamento para que a gente possa fazer isso também no finalzinho desse ano, no máximo no começo do ano que vem. Ou seja, é um problema que parece que já foi pedido para o DAI resolver. Já houve promessas da prefeitura em solucionar esse problema e ainda não foi solucionado. Então, como vamos resolver esse problema, o que a prefeitura tem de projeto para esse problema aqui da Gruta Dainese e como o DAI vai providenciar essa melhoria aqui para os moradores da região.